E aí galera ó, estamos aqui com um truque aqui, isso aqui é um Iveco 240 carregadinho de vidro aí ó, a carguinha ajeitada aí, no truque, tá muito pesado isso aí Bruno, quanto tem aí mano? Tem umas 13 toneladas, é, o que é essa mulher aqui? Ah essa aqui é a Simone, é a piloto do caminhão, chega ali perto do seu caminhão lá Simone, é a truqueira aí ó, tá bonito seu caminhão esse mano, tá? É, a gente tenta conservar né? É, tá ajeitadinho né, diga uma coisa Simone, é perigoso carregar vidro, Simone, o que você recomenda aí? Principalmente a cautela, cautela e esse tipo de carga aí é sempre andar devagar, na manha, principalmente curva, é muito perigoso isso daí. É, diga uma coisa, faz tempo que você tá na estrada Simone? Com caminhão já fazem 12 anos, agora com vidro faz um ano. Como que você começou Simone? Comecei de bobeira, aí entrei numa empresa pra começar a trabalhar com carga perecível e daí comecei e fui quase até hoje. Mas no começo não foi muito fácil, porque mulher hoje pra pegar caminhão é bem complicado né Simone? Bastante, bastante, no começo foi meio complicado, preconceito foi ruim, mas depois aí o pessoal acabou acostumando, sempre no mesmo lugar carregando e descarregando, aí no fim vem acabar acostumando e hoje em dia tá normal. O caminhão é seu ou Simone é de empresa? Não, é da empresa. E o que eu queria dizer eu achei alto e baixo. Você vai lá pra São Paulo agora, Santo André? São Paulo. Diga uma coisa Simone, o que que você acha de, hoje em dia tá tendo muita irresponsabilidade dessa piazada nova que tá indo pra estrada, que é quebra de asa, que é achar que o caminhão é uma brincadeira, qual que é a sua opinião sobre isso? Exatamente, eu falo, isso daqui é uma, isso aqui é uma arma, independente do que você esteja carregando. Às vezes a gente tem muito, muita gente que a gente vê mesmo a imprudência, eles não respeitam o caminhão, que nem a gente tá com uma carga dessa, a gente toma uma quebrada de asa, é perigoso, que nem se a gente der uma freada muito forte, o vidro pode vir tudo pra cima da gente. Então é muito perigoso. O que que você recomenda pra quem tá, tem muitas mulheres aí na minha comunidade que gosta, caminhão, adora, mulher de caminhoneiro, e o que que você recomenda pra quem tá tentando, que aí não consegue abrir as portas, o que que você diz assim, vai mudar de profissão, quer tentar outra coisa? Não, 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 eu principalmente mulheres, eu sempre recomendo, quando elas falam, não, eu vou tirar minha habilitação, eu recomendo, vai atrás, tem área pra todo mundo, tanto pra homem, quanto pra mulheres também, as empresas hoje em dia estão abrindo bastante as portas pra gente, e eu incentivo, eu incentivo bastante. Você gosta, Simone, de trabalhar com a minha irmã? Adoro, isso aqui é a minha vida. Olha que bacana. Não abro mais mão disso daqui não. Tem filhos? Tenho, tem filhos. E a molecada às vezes vem junto, um ou outro ou não? Às vezes, às vezes. Você viaja e fica muito tempo fora de casa, Simone, ou não? Geralmente, o máximo, assim, é dois dias, aí passa um dia em casa, mais dois dias fora, e passa mais um dia em casa. E consegue conciliar a casa, os seus filhos, o seu lazer, tudo você consegue, mesmo trabalhando com o caminhão? Tudo, mesmo trabalhando com o caminhão, a gente sempre acha um jeitinho pra tudo. Então tá bom, e a vaidade, você tem uma unha toda arrumadinha? Não, tem que ser, tem que ser. É, tem que ter, não pode deixar de ser mulher, né? Com certeza, a femininidade tem que continuar. Ó, o caminhão dela, tô sentindo o cheiro aqui fora do perfume, ó, que lindão, ó, ajeitado, hein? É, a gente vai dando uma ajeitadinha. Às vezes suja, mas tem que estar sempre cuidando, né? Sempre. É, conservar ele limpinho, né, Simone? Sempre. É, e já aconteceu alguma coisa muito ruim com você, tipo o assalto, essas coisas na estrada, ou não? Não, 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 graças a Deus, até hoje, eu não passei por esse acúdio, não, mas... E como que você faz quando você para em posto também, come normal, come tudo que é motorista, é normal? Exatamente, a mesma coisa. E vou, sempre eu paro onde, sempre já tem bastante caminhoneiro, janto, tomo banho, tudo a mesma coisa do homem, sem diferença nenhuma. Hum, tá, e já tem os lugares mais certos que você gosta de parar, como todo mundo, sempre tem um lugarzinho mais certo, né? Exatamente, que nem nesse trecho aqui, geralmente da Dutra, o meu local de parada é o arco-íris ali, em Roseira. Então, já tranquilão, né? Já tranquilo, ali já tem um lugarzinho feminino mesmo pra tomar banho, pra jantar, abastecer, já abasteço lá também, tranquilo. Com essa experiência de 12 anos de estrada que você tem aí, sempre tem que ter um conhecimento um pouquinho de alguma coisa, tipo um fusivo que queima, uma lampadazinha, sempre tem que saber um pouquinho, né, Simone? Exato, exato, tem sim. É, geralmente, aí se acontece alguma coisa, apagou alguma coisa, já vou lá na caixa de fusivo, já começo a olhar, já olho um por um, ver o que tá queimado, já vou, já troco. E quando não... Fusivo, aí eu tenho que ir no autoelétrico e ver qual que é o problema. Valeu. E quanto à humildade, Simone, o que que você diz? A pessoa quando não sabe um lugar, ou é ruim de entrar numa doca, a pessoa tem que ser humilde, tem que pedir ajuda ou tem que bancar o bonzão e dizer eu sei tudo? Não, não. Eu, eu, pelo menos, eu sou humilde, eu não tenho vergonha de dizer, ó, me ajuda aqui a colocar, já teve locais que eu fui descarregar, que a doca é apertada, é, isso aqui de cada lado da carroceria, e eu não tenho vergonha, não. Eu acho que na vida a gente tá aqui sempre pra aprender. Isso aí. E eu não tenho vergonha, né, eu chego, peço ajuda, vou direitinho, como me indicam e tranquilo, não, não, não tenho esse problema, não. Simone, é uma coisa que eu sempre vejo aí todo mundo comentando, tá muito caminhoneiro novo aí usando muita droga, crack, cocaína, o que se diz a respeito disso? Isso aí não combina com a nossa profissão? Não, não, eu acho isso uma pena, infelizmente, porque a maioria dos acidentes que acontecem nas estradas é justamente por isso. É droga... Não vai longe, né, Simone? Não, não vai. Então, assim, eu sou daquele tipo, eu, graças a Deus, o meu único vício é meu café. Igual eu? O meu café, exato. E eu sou assim, deu sono, tô cansada, paro e vou dormir. O sono é um grande inimigo, né, Simone? Exatamente, o sono é. Simone, manda um abraço pra comunidade de área de bordo, que você vai receber muito convite de amizade. Ah, obrigada. Então, eu agradeço a entrevista, manda um abraço aí, diga aí, ó, um abraço pra comunidade de área de bordo. Um abraço pra vocês e espero ter oportunidade de novo de estar aqui e fazer mais uma entrevista com vocês. Boa sorte pra todo mundo e sempre Deus acompanhando a gente nas estradas aí. Beijo pra todos. Obrigado, Simone. Guerreiro, hein, ó o brutão dela aí, ó. Ó, firme e qualificado, hein, carregadão de vidro. Simone, vai encostar lá, ó. É, 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 o ataque ali é pau, Simone, velho. Chique demais, hein. Bruto e qualificado. O bichão velho vai rangendo. Tem essa não, hein. Mulher manda vem, manda vem bem pra caramba. É isso aí. Tem essa não, galera. É a profissão, é essa mesmo. É bruta. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Dá um clique aí no gostei. Se inscreva no... No canal aí do YouTube. E a galera pode se comunicar aí. Simone aí vai aceitar a amizade de vocês também, hein. E aí